Fala galera, ele aparece live para mim, mas vou esperar entrar um pouquinho mais de pessoas, enquanto isso, caso alguém entenda o sentido desse vídeo, já vou deixar aqui o contato, eu não sei se eu colocasse o link, o site iria bloquear a entrega, infelizmente o Facebook anda fazendo isso, o cartão do gabinete, com o telefone, com o e-mail, com tudo, boa noite galera, boa noite a todos os amigos, é normal que o Facebook não vai entregar, eu vou explicar o porquê e gostaria imensamente se vocês pudessem compartilhar, mas eu também sei porque vocês não compartilham, na verdade eu sei tudo que está acontecendo e me faço de bobo para melhor passar pela situação infelizmente que eu estou vivendo, mas eu não aguento mais, eu preciso de ajuda e preciso de ajuda séria, não é ajuda de comentário na internet não, chegou no nível que a coisa ficou séria, ficou insustentável, vou colocar aqui de novo ó, já anota aí da print na tela que eu estou precisando falar com vocês um pouquinho mais sério e foge do meu perfil, eu tento manter forte, mostrar forte, porque é da natureza de quem é mau caráter, sentir que você está ficando fraco, aí que eles continuam vindo para cima, mas o que está acontecendo gente, é óbvio, é visível, ok? desde que eu me posicionei para vir para a política, eu tinha os meus negócios nos Estados Unidos, extremamente prósperos, todo mundo sabe disso, porque era notório na internet, e eu vinha inclusive corrigindo um problema que eu tinha tido no passado, e se for para a gente falar tudo, eu vou começar por isso, vou tentar ser bem breve, então vale a pena ficar aí, assistir para vocês entenderem como a coisa está gravíssima, e não é só comigo não, tem muitas pessoas no nosso país, que estão passando pela mesma situação, estão sendo massacradas, e não estou encontrando ajuda, mas eu tenho certeza absoluta, não pode ser verdade, que somado as minhas redes com 4 milhões de pessoas, não tenho pessoas honestas no meio delas, lógico que tem, não tenho pessoas que conseguem enxergar o que está acontecendo, é lógico que tem, e no meio delas eu tenho certeza, tem promotores, possuem juízes, devem ter policiais, devem ter militâncias, amigos com redes grandes, que podem falar a verdade, espalhar a verdade para cima junto comigo, eu estou brigando sozinho contra algo que vocês não tem noção, e eu preciso pedir ajuda, porque eu não aguento mais, eu não aguento mais, eu prefiro me expor, e confessar que eu estou brigando contra esse grupo, do que ficar apanhando, 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 não tem fim, e não vai ter fim nunca, é verdade sim, é verdade sim, que eu tive problema aos meus 8 anos de idade, como alguns gostam de colocar, mas sabe como é que foi? Era porque eu lutava contra a corrupção desde novo, e policiais foram me extorquir, na minha decisão de xingá-los, ao invés de ceder, porque eu era empresário, micro empresário, de sucesso fenomenal, eles optaram por me prender, o problema é que não contam, que o promotor desconfiou, que era muito estranho um vencedor, um jovem fenomenal, com não sei quantos títulos na área de tecnologia, está envolvido com alguma coisa de errado, numa conversa franca, mandou investigar os policiais, e um ano depois, eles foram pegos fazendo a mesma coisa, foram expulsos e presos, e eu fui extinto do processo, é mentira quando dizem que eu respondo qualquer tipo de processo criminal, é mentira quando dizem que eu sou bandido, por que que eu sou bandido? Por empreender e ter projetos que vão mexer no bolso de poderosos, vão mexer com políticos que estão acostumados a usar máquina para roubar, vocês acham mesmo que um cara com 4 milhões de seguidores precisa dar qualquer tipo de golpe, se eu cobrar para fazer mexer na minha rede, eu pago todo mundo em um mês, se eu começar a fazer lobby com emenda, com essas tranqueiras que esses vagabundos sempre fizeram, eu quito hoje, amanhã, segunda-feira, basta pegar uma empreiteira, eu peguei esses vagabundos, estou acostumado a pegar as emendas dos parlamentares que eu tenho disponível, está resolvido o meu problema, vocês acham que eu quero estar devendo, que eu quero estar com um problema, que eu quero estar com gente me acusando, que eu sou golpista, eu tenho cara de idiota, que eu preciso dar golpe a alguém com toda a estrutura que eu possuo na mão, com a caneta, um deputado com a caneta, você já viu o deputado devendo? Ele nunca vai dever, porque qualquer apertozinho dele, ele usa a máquina para resolver o problema dele, tem que ser inteligente, e entender que ser honesto, é jogar contra o sistema, e jogar contra o sistema, você vai ser massacrado, pessoas vão se unir para tentar te destruir, é isso que está acontecendo, é só isso, é só isso que está acontecendo, sem pôr, não tem um detalhe diferente disso, agora o que que está acontecendo? Quando no início do ano passado eu me posicionei, que eu vinha para a política, e eu era muito próximo do Bolsonaro por fazer vídeos, fiz vídeo com ele, cobri ele, elogiava a postura dele, a primeira, o primeiro grupo que começou a me atacar, foi porque eu dei entrada numa ação, e tudo que eu falar agora para vocês, vocês podem checar, volta a dizer, eu quero ajuda, inclusive, se você for repórter, eu fiquei sabendo que o, estão me chantageando usando o Fantástico, dizendo que vai, vão usar o Fantástico para me prejudicar, vão usar a Veja para me prejudicar, então assim, se você é um repórter sério, vai no meu gabinete, que diferente de alguns que ficam entrando na justiça, para impedir a quebra de sigilo bancário, para impedir a quebra de sigilo telefônico, a minha eu entrego de bombejada, eu entrego tudo, sabe por quê? Porque eu não devo nada, não tenho telhado de vidro, volta aqui, entra lá em contato com a gente, eu preciso de ajuda nos Estados Unidos, eu preciso de ajuda aqui, eu não aguento mais sozinho brigar contra essa porra, então eu vou tentar explicar para vocês o que que é a reforma tributária que eu defendo, reforma tributária que eu defendo, ela vai atingir 750 mil pessoas, porque ela inclusive fala de voltar a cobrar lucros e dividendos, quando lá no início do ano passado, eu estava colado com o Bolsonaro e pretendia vir para apoiá-lo como deputado, porque eu dei uma entrada no ação aqui em Brasília, para vir sem partido, eu dei uma entrada no ação no TRE para vir sem partido, pode consultar, Luiz Miranda deu entrada no TRE para vir sem partido, eu fui o primeiro no Brasil, comecei, que tive coragem de entrar com ação, eu queria vir sem partido, eu queria ser dono de mim mesmo, porque eu não quero entrar em jogo sujo, não sabe o que aconteceu comigo, políticos de Brasília, em especial aqueles que estavam colados com o presidente, movimentaram o grupo do presidente, para me atacar, dizendo que eu ia votar no Ciro Gomes, mentira, eu nunca falei que votaria no Ciro Gomes, na mesma entrevista eu concluo, mas meu voto é do Bolsonaro, estou chateado porque essas milícias dele, que não conseguem, as pessoas não conseguem chegar, estão sendo pautadas por políticos, que não valem um único centavo furado, que agora estão mostrando a cara e está sendo traído todos os dias, pelos mesmos parlamentares que foram eleitos, na base dele, dizendo que era amigo dele, no PSL, agora estão traindo ele, são os mesmos traíras que destruíram todos que de verdade estariam do lado dele ajudando ele, são os safados que agora estão com o pau nele, botam o dedo na cara dele, estão brigando por cargo, estão brigando por emenda, estão brigando por espaço, que traíram o presidente, que juntaram as milícias contra mim, são os vagabundos do terça livre, que não valem um centavo furado, que já estão envolvidos com várias fake news, que são pautados por esse grupinho, que é ali onde recebe o dinheirinho do PSL, recebe o dinheirinho de esquema, é pesado o jogo gente, é o esquema que está acontecendo, não mudou nada, não adianta ter um presidente lá em cima querendo mudar o Brasil, se a base dele aqui embaixo não está aparelhando tudo de novo, e é só checar, é só checar, não estou falando nada demais, é só ver decepção na cara dele, e a falta de conseguir administrar o país, e você tem coragem de falar, você vai levar porrada irmão, você tem coragem de enfrentar, quem mais me bate é a base, eu tiro amigo, são os próprios caras do grupo do Olavo de Carvalho, que eu sempre admirei, gravei uma live para ele num filme que ele foi fazer lá nos Estados Unidos, eu ajudei ele, potencializei, joguei na minha rede, sempre o tratei com respeito, só que ele não me perguntou, Luiz Miranda o que você está fazendo aí na China, em janeiro, ninguém me pergunta, só que eu estou fazendo na China, eu sou presidente do grupo do BRICS, vocês sabem o que é o BRICS? É um grupo de países emergentes que estão lutando para crescerem o seu país e a sua nação, no BRICS tem Brasil, Rússia, Índia, China e América, África do Sul, a China está no meio, é minha obrigação trazer para perto a relação comercial com a China, que eu sou presidente do BRICS, não é porque eu sou comunista, de longe de ser, eu sou liberalista, por isso que eu sempre admirei a economia americana, agora eu não posso mais ser ameaçado, chantageado, eles estão mandando eu ficar quieto, eu estou na reforma tributária que desonera o consumo, é a única que desonera o consumo, é a única, é a única que preserva, agora Amazonas, Manaus então ficou famoso, mas é a única que preserva a zona franca de Manaus, é a única que combate a corrupção, porque eu tenho lá um gatilho de combate a corrupção, que eu rasteio todas as transações financeiras, listas e ilícitas, eu consigo combater a lavagem de dinheiro, ninguém quer esse cara no poder gente, são 750 mil multimilionários bilionários que eu quero cobrar lucros e dividendos, eu quero diminuir o imposto de renda da pessoa jurídica, quero, porque a empresa tem que crescer e ganhar mais, mas quero cobrar lucros e dividendos sim, para a gente poder ter um equilíbrio maior, para que o Joelis Batista, que eu vi uma matéria dizendo que ele recebeu de salário 2 milhões, ok? 2 milhões, pagou o imposto de renda sobre 2 milhões e dos 200 milhões, por exemplo, lucros e dividendos, salvo a informação da matéria, que eu não tenho certeza se foi verdade, mas se ele teve um lucro pessoal de 200 milhões e não pagou nada de imposto, fica muito, 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 muito difícil da gente responder, vai conseguir, espera, espera, amigão, o que que é isso aqui? André Luiz falando que você está bêbado aí na live Estou bêbado não, irmão, eu estou cansado, estou bêbado não, não bebi uma única gota de álcool, eu estou cansado, e sabe o que eu estou cansado? Porque eu estou sendo ameaçado todos os dias, grupinhos de políticos de Brasília, inclusive se unem para soltar materiazinha constantemente, eu estou sendo ameaçado por uma parcela, eu tenho certeza que é 1 a cada 10 repórteres vagabundo, a grande maioria é honesto, mas eu tenho gente dentro da Globo me ameaçando, usando outras pessoas para me ameaçar, eu tenho gente que diz que está em combate à corrupção, não existe combate à corrupção não, instituto de combate à corrupção, recebendo dinheiro do governo, recebendo dinheiro de empresários para bater naqueles que vão contra os interesses de alguns empresários mal caráteres, eu tenho gente que eu tenho projetos, meus projetos, eu sou megalomaníaco, meus projetos são de doido mesmo, foi por isso que eu venci nos Estados Unidos e cresci tão rápido, mas no momento que eu falei que ia vir para a política e ia, infelizmente, ser um concorrente a uma vaga aqui, teve candidato do PROPSL aqui em Brasília, dizendo que eu era estelionatário, dizendo que eu nunca fui processado por esse artigo, eu nunca fui condenado, ela falou com uma cara de pau, não sei por que eu não processei, em respeito ao presidente, eu não fiz nada, mas falou, por quê? Porque é uma ameaça de uma vaga, um parlamentar com uma vaga na mão, são milhões envolvidos, é muito dinheiro, é muito poder envolvido, vocês não tem noção do poder que tem um deputado não, vocês acham mesmo que eu ficar devendo um michariazinha, ia estar brigando se eu pago ou não pago, uma mulher que se queimou numa depilação, meu passaporte, ser preso ou não ser preso, se eu tivesse envolvido com a corrupção desses filha da puta que estão envolvidos, eu resolvia tudo em um dia, o que não falta é empresa vindo atrás de mim para fazer acordinho, o que não falta é vagabundo querendo botar, e nego vende até vaga, vaga no governo, estão vendendo, tem determinadas vagas que custam 2 milhões, que custa 5 milhões, a vaga para o cara ser um diretor, para o cara ser um secretário, a vaga, vocês não estão entendendo, eu tenho até que conversar com o ministro da saúde, porque chegou a denúncia para mim que não dá para acreditar rapaz, que tem gente dele fazendo já cagada, gente dele, não é do governo passado não, eu não posso mais continuar levando porrada por ser honesto, os meus negócios estão dando errado nos Estados Unidos, porque eu estou sendo atacado desde que vim para cá, eles querem me calar, porque todos os projetos que eu dei entrada no primeiro mês, eles combatem tudo que está errado, eu acho, eu projeto excelente para a educação, excelente para a saúde, projetos excelentes para poder gerar ação de emprego no Brasil, cadê a área de tecnologia que eu queria desenvolver aqui em Brasília, cadê o governador que nunca mais nem olhou na minha cara depois que acabou a campanha, cadê o presidente da república que a gente precisa gerar emprego, o povo está passando fome, desempregado, esse tipo de doido ninguém quer no poder não gente, eles estão errados, estão discutindo, quem usa rosa, quem usa azul, e o povo está desempregado, o povo está sendo assassinado nas ruas, vocês estão falando que a China é comunista e esquece que aqui no Brasil, nós matamos 65 mil pais de famílias, todos os dias por mortes violentas, mulheres estão sendo assassinadas por mortes violentas, que a gente não combate violência no nosso país, porque a polícia aqui é tratada como vagabundo, cadê vocês policiais que eu ajudei tanto vocês nesses últimos meses, será que eu não estou mostrando a minha competência, será que não vale a pena todo o trabalho que eu estou fazendo por vocês, por que vocês vão deixar, que é meu sigilo bancário eu entrego, meu sigilo telefônico eu entrego, mas é um ano massacrando os meus negócios, como é que eu vou pagar minhas contas, eu já não sei se eu dou conta de seguir, eu não consigo mais seguir, agora vem um piadista do Marcelo Brigadeiro, me chama de deputado bundão, uma falta de respeito absoluto e aplaudindo por um monte de bobão, aí toda vez que eu gravo um vídeo eu estou fazendo uma live, vem alguém na live e aí vai sair na porrada com o Brigadeiro, irmão vamos fazer uma parada legal, em dezembro tem um monte de, aqui tem a maior favela da América Latina, Marcelo Brigadeiro, já que você é um cara legal pra caralho, entendeu, você é um bonzão, a maior favela da América Latina fica aqui ó, vamos fazer uma trocação de boxe, bacana, um negócio no ar, pessoal vai ver a porrada de ninguém se agarrando ou não, vamos fazer em dezembro o ingresso pra vir assistir nós dois, é um brinquedo pra essas crianças, faz alguma coisa de útil cara, fica cuspindo merda pela internet não, porque você não ajuda ninguém, porque eu estou sozinho nessa porra, tentando lutar contra uma maré de pessoas que não vai de um centavo furado, só tem bandido nessa porra desse governo, desse país de pode mudar o presidente com todas as melhores intenções deles, está cheio de bandido na base, onde ele precisa de apoio, ele nunca vai conseguir, e eu estou sendo literalmente massacrado, destruído, porque eles sabem que eu tenho projetos que vão combater isso, a melhor reforma tributária é a PEC 128, baixa aí agora, foi o que eu fiz, me mostra o que os outros fizeram, copiaram do que já tinha feito, copiaram de projetos que já existiam, ninguém foi macho de ir lá parar, escrever, analisar o que o povo queria, viajar o Brasil inteiro conversando com a população pra entender o que de fato a população estava precisando, ninguém, não teve um único filho da puta que foi saber o que as pessoas precisam de verdade, elas precisam ter poder de compra, elas precisam da dignidade pros filhos, pra sua família, tá faltando dinheiro dentro de casa, isso quando o cara tem emprego, quando a mulher tem emprego, porque até emprego as pessoas não estão tendo mais, essa porra desse, eu estou cagando se o cara é de esquerda e o cara é de direita, você tem que ter respeito, porque se você bater um carro, meu amigo, isso aí, você estiver nas ferragens, lá morrendo, o bombeiro chega pra te salvar, você não vai perguntar se ele é de esquerda ou de direita, não, caralho, ele vai implorar pra gente te tirar da linha de ser morra, você chega do hospital, fudido, baleado por essa violência que a gente tem no Brasil, você não vai perguntar pro médico se ele é de esquerda ou de direita, não, você vai implorar ele pra salvar a pessoa que você ama, a gente tem que parar com essa porra dessa ideologia ridícula, isso não leva vocês a nada, eu só tô cansado, eu estou cansado, eu vi meus negócios sendo destruídos, isso, porque eu inventei de entrar pra essa porra da política e todo dia eu tô lá trabalhando, eu estou cansado do mesmo investidor que tava lá esperando a grande oportunidade, aí veio um negócio, veio um monte de haterzinho me atacando que estão ganhando dinheiro pra isso, eu já comprovei, entreguei tudo pra polícia, tem uma puta de uma investigação, são criminosos, uma organização criminosa, são bandidos e essa semana ainda vocês vão ter essa notícia, deve sair em toda a mídia, meu irmão, tudo que eu passei, um ano sendo atacado por criminosos, fingindo ser honesto, não, nós somos honestos, ele que é o bandido, é fácil, você vai pautando, você vai pautando, você vai pautando, aí os políticos aqui em Brasília, principalmente da base do governo, porra, um cara inteligente igual o Luiz Miranda, chega perto do presidente e ele engole a gente, lá atrás eu fui embora, sabe por que eu fui embora pros Estados Unidos? Eu fui embora porque eu tinha uma clínica de cirurgia plástica que eu montei uma ideia, esse é o meu dom, cara, eu tenho ideias boas, que podem mudar o Brasil, que podem mudar a sua vida, mas eu não sei porquê, esse foi um dom que Deus me deu, foi experiência, eu me vejo naquele filme Quem Quer Ser Um Milionário, as dores, as dificuldades que eu passei na vida, me fizeram ter uma experiência e eu consigo contar as ideias de uma forma que elas são produtivas, elas podem mudar a vida da gente, eu montei uma clínica que intermediava a relação entre o paciente e o médico, logo depois, quando eu comecei a dominar o mercado, crescer, montar a franquia, eu explodi, os caras fizeram sabe o que? No artigo oitavo, na verdade, no item, o código de ética médica, no capítulo oitavo, no artigo 72, os caras colocaram assim, eu financiava, sabe pra quem? Era pra aquela mãezinha que teve um filho e fica cheia de estria na barriga e não consegue operar porque não tem essa cirurgia disponível, aquela mulher que tem um peito gigante com bico de papagaio, era esse o nosso projeto. E a gente fechou um acordo com o banco na época, era tão banco pan-americano, que financiava em 36 meses no cheque com juros de carro, era um negócio espetacular, e eu ganhava minha beirinha, ganhava pela gestão administrativa, eu ganhava no volume, aí os caras foram lá e legislaram contra o meu negócio, estabelecer vínculo, é verdade ao médico, vínculo de qualquer natureza, estabelecer vínculo de qualquer natureza, com empresas que anunciam ou comercializam planos de financiamento, cartões de desconto com consórcio para procedimentos médicos. Me quebraram. Aí foi eu que quebrei o meu negócio, foi eu que dei golpe nessas pessoas? Foi eu? Ou o médico não podia mais trabalhar pra mim e eu com uma estrutura gigante da noite por dia? A insegurança jurídica nesse país é uma vergonha. Ser empresário, gerar emprego é uma vergonha. É uma vergonha você querer ser uma pessoa séria, porque se você for sério, você é bandido, porque no jogo dos bandidos, ou você entra no jogo deles, ou eles vão te massacrar, e agora o massacre é da imagem. Existe um crime chamado destruição de imagem. Vamos destruir a imagem do cara, acabou o cara, velho. Ninguém quer ficar... Por que que você não compartilha mais meus vídeos? Já se perguntou por que que você não compartilha mais? Porque quando você compartilha, alguém vai lá embaixo nos comentários e fala, mas esse cara não é aquele cara que deu golpe? Esse cara não é aquele cara bandido? Esse cara não é aquele cara. Por quê? Porque você foi pautado. Aí você não quer mais compartilhar, então minhas ideias vão morrendo. Esse foi o jeito mais inteligente que essa quadriga fez. Eles simplesmente fizeram vocês se acovardarem e acreditarem em mentiras. A última coisa que eu sou e que eu vou ser na minha vida, meus negócios podem estar dando errado porque eles estão sendo atacados de todos os lados, mas ninguém nunca vai olhar na minha cara e falar que eu sou bandido. Nunca! e pra isso, diferente de alguns que entram na justiça pra impedir a quebra de sigilo, telefônico, bancário, o caralho que seja, o meu tá 100% disponível. Eu não tenho um único medo de nada. Ele tá 100% disponível. Minhas contas foram rejeitadas aqui. Contratei um contador, dei a procuração pra ele, nunca fui no banco. Falei pro cara, porra, cuida, eu vou fazer campanha. Eu não sei aí como é que funciona esse negócio, cuida. O cara faz um monte de cagada, minhas contas são rejeitadas, mas na mídia parece que foi eu que fiz cagada. Com meu próprio dinheiro, que eu não usei dinheiro de fundo partidário, não. Eu não usei dinheiro de governo, não. Eu sei o pouco que me sobrava achando que meus negócios iam sobreviver nos Estados Unidos, mas foram tantos ataques que eu não sei mais o que fazer. E é por isso que se existem pessoas honestas, é o seguinte, você não precisa acreditar em mim. Vai no meu gabinete, me manda um e-mail. Me manda um e-mail. Eu vejo um ou outro com gracinha, é até legal, gostaria de estar rindo. Mas ô chororô, é porque, cara, é inadmissível, cara. O que eu fiz com a minha vida? Eu devia estar quieto lá nos Estados Unidos, eu devia estar quieto, indo pra outro lugar. Não devia ter vindo pra isso. Vai no meu gabinete, tá aqui, ó. Te mostro tudo, qualquer dúvida que você tenha, é que qualquer dúvida, eu preciso de ajuda. Eu não suporto mais lutar por um país, lutar pela polícia, lutar pela justiça, lutar pelo povo brasileiro e ser atacado todos os dias pelas pessoas que eu estou defendendo por mentiras. Por fake news, vocês estão sendo pautados e eu tô indo pro saco junto. Por bandidos que estão recebendo dinheiro de outros vagabundos que têm interesse na minha vaga, têm interesse que eu saia desse pleito, porque eu posso ser... Se ele der certo, ele vai ser o futuro governador de Brasília. Porra, enfia esse cargo na bunda de quem pensa nisso. Eu só gostaria que as minhas ideias fossem acatadas. Se você quer manter no poder, ganhando pra governador na próxima ou ganhando pra presidente, você quer se manter no poder, porra, pelo menos me escuta. Eu não quero esse protagonismo. Eu não quero essa farsa que existe nessa porra, não. Me escuta. Porque a maioria dos pleitos que eu tô vendo a população pedindo, eu dei entrada no início do ano. Em fevereiro, quase tudo que eu vejo o povo pedindo, eu dei entrada. Projeto pra saúde, projeto pra educação, projeto pra geração de emprego. Eu dei entrada, só que alguns são do poder executivo. Eu não posso fazer nada. Os projetos de lei, eu dei entrada em todos. Até uma reforma tributária, eu dei entrada. Que é a PEC 128. Vocês não têm noção da complexidade que é alterar a Constituição brasileira. Eu fiz alguns discordos, de algumas ideias. Só que todas as pessoas que eu conversei, dizem que ficou espetacular. Todas as pessoas que eu falo é CNC, CNI, Fibra, secretários de fazenda, economistas. Porra, será que trabalhar tanto tá valendo a pena? Se você acha aí igual um ou outro, ah, é lorota e tudo. Cara, eu tô desafiando. Vai lá, vê se é lorota. Pô, faz alguma coisa pelo seu país. Vai no meu gabinete me cobrar. Mas me ajuda, se eu estiver falando a verdade. Me ajuda, porque com 4 milhões de seguidores, amigo, e com o mandato na mão, eu não ia estar apertado se eu fosse desonesto, não. Eu te garanto que se o investidor quisesse sair, era fácil dar dinheiro pra eles. Eu te garanto que se eu quisesse pagar minhas contas, era fácil pagar as minhas contas. Com a pancada que eu tenho de seguidores, com os negócios que dá pra fazer, marketing de rede, anunciar negócios, empresas, se associar a sua imagem, principalmente com contatos que eu tenho na China. Eu não estaria apertado se eu fosse desonesto, não. Mas tá difícil. Tá difícil seguir sozinho. Aquela promessa de campanha, doar um salário pra aumentar. Há muito tempo, eu só vou acabar logo com essa história de doação de salário, de uma vez por todas, tá? Eu falei uma coisa e repito. Eu não vou pagar pra trabalhar, mas não preciso de dinheiro do governo pra trabalhar. O que aconteceu foi, e vocês acompanharam, desde maio eu estou sendo atacado nas redes sociais. Eu tinha uma eleição garantida, porque vocês disseram pra mim que se eu viesse mudar o Brasil, vocês iam estar do meu lado. Cadê as militâncias de Brasília? Amanhã eu vou estar o dia inteiro no gabinete. Vai lá no gabinete me ajudar. Cadê as militâncias do Brasil de combate à corrupção? Vai lá escutar a verdade de mim. E vamos lutar contra esses criminosos. Porque o meu salário doer antecipado. Eu não peguei dinheiro do governo pra fazer minha campanha, não. Eu botei emprestado pra esse mandato 500 mil adiantado. Eu pouco tô conseguindo cobrir. Porque o que sobra é uma bicharia comparado com o que eu gastei. O que eu falei, vou deixar bem claro. Eu não sou corrupto. Somente um corrupto gasta mais do que ele vai receber de salário pra ganhar um mandato. Somente um bandido que vai fazer coisa errada. Ou um muito altruísta, um doador de si. Eu falei, eu vou ajudar. Não vou, não quero salário. Não preciso do salário. Mas eu vou tirar um centavo do bolso. Olha minhas contas, quanto que eu gastei do meu bolso. Eu tô batendo ainda. Na reta final, esse dinheiro tem caminho. No primeiro mês eu cheguei a doar. Falei, vou fazer isso não. Você doa e fica apanhando. Eu vou primeiro cobrir. Porque eu vim pra trabalhar de graça. Eu botei dinheiro do meu bolso pra ter um mandato. Mas eu já teria recuperado se eu fosse um bandido. Vocês podem ter certeza. Procura qualquer pessoa da política e fala. O que uma pessoa que tem um mandato na mão. Consegue fazer em um mês. Imagina, em meses e meses que nós não estamos aqui. 500 caras devendo um monte na praça. 500 caras o quê? Devendo um monte na praça. Pois é, mas antes, antes, ô bonitão babaca. Pode xingar? Pode. Ô babaca, 500 mil que eu gastei na campanha. Antes, eu tava super bem. Patrimônio de 7 milhões. Declarado que não tá aí. Eu perdi 2 milhões de dólares de ataques. Que não tô vendo ninguém me ajudando a combater quem está me atacando. Inventando mentira. Destruindo a minha imagem. Ou você acha que é normal um cara ter um canal. Só fala sobre mim. Você acha que não tem nada por trás? Ninguém tá pagando ele? Você acha que ele sobrevive como? Você acha que é normal pessoas viverem pra seguir um único cara? Ou você acha que esse cara, ele sabe demais. Tem projetos que podem mudar a vida das pessoas. E se ele der certo, ele vai fuder a vida desses vagabundos, esses corruptos no Brasil. Já pararam pra pensar que não é normal? Eu tava muito bem. Que eu já perdi 2 milhões de dólares. Tudo que eu construí nos Estados Unidos desapareceu. Só me sobrou um negócio dos meus investidores que ficaram. Que graças a Deus começaram a dar certo. Porque eles não sabem onde é que estão os negócios. A gente teve que esconder, botar outro nome. Olha que loucura que eu tô vivendo, cara. Isso é crime. Isso é crime de terrorismo, de perseguição, de má-fé. Organização criminosa. Difamação, injúria. Cara, calúnia. Vocês não tem noção não, cara. Se eu tivesse errado, eu não merecia isso. Imagina porque eu vim lutar pelo Brasil, passar pelo que eu tô passando. Isso não existe. Irmão, não tem dívida. Não tem nada. Tem um negócio que os caras aportaram comigo. Capital. O cara perguntando. Ah, Luiz, você tem dívida aqui nos Estados Unidos? Tem dívida, não tem nada. Tem uma empresa que eles mandavam dinheiro pra eu comprar carros pra eles. Pra eu comprar mercadorias. O dinheiro tá aportado em imobilizado. Não tem líquido. Ninguém faz milagre numa empresa que tomou dois milhões de prejuízo. Ele tá imobilizado, mas não criou perninha. Eu mandei fazer uma puta de auditoria nos Estados Unidos. Acabei de falar. Eu dou o meu sigilo bancário pra quem quiser. Dou a minha auditoria. Dou a minha contabilidade. Pra quem for sério. E me ajudar a combater esses criminosos. Porque só pra fazer firula, eu tô fora. Mas se tiverem pessoas sérias, que querem mudar o Brasil. Que eu entrego os dossiês. Que eu tenho um camalhaço de dossiês de cada um. Porque eu tenho, pelo menos, alguns amigos que fizeram uma investigação gigante. A grande maioria recebendo dinheiro. Envolvido com esquema. Criminoso. Falando de mim, porra. Então não tem dívida. O contrato é de cinco anos. O pessoal quer rescindir mais cedo. E quer o dinheiro deles imobilizado. E eu não posso fazer nada. Porque eu tive que sair da gestão. O negócio sempre deu lucro. Eu tive que sair da gestão. E quem ficou na gestão não aguenta de tanto ataque, coitados. Eu fico até com dó de quem tava gerindo lá na minha ausência. Porque para brigar pelo poder. Vocês não estão vendo, não, a briga do PSL pelo poder? Vocês não estão vendo a briga dos partidos pelo poder? Vocês não estão vendo a briga por cargos? A briga por dinheiro? Vocês não entendem o que tá acontecendo? Vocês acham mesmo que um cara com quatro milhões de seguidores precisa fazer alguma coisa? Eu entro numa moeda dessa digital aí. No início dela. Divulgo com meus seguidores. Eu ganho um milhão, um milhãozinho em um mês, porra. Eu não preciso estar devendo ninguém se eu quiser realmente esquecer a política e focar no que eu sou bom. Que é marketing, gestão de negócios, empreendedorismo. Eu tô em outro nível. Eu tô lutando por vocês sem tempo de cuidar da minha vida. Ninguém vai lá me ajudar. Ninguém. Ninguém bate na minha porta. Eu sou da promotoria. Vem aqui que nós vamos te ajudar. Eu sou da polícia. Nós vamos arrepiar. Minto. Minto. Tem uma delegacia que tá fazendo um trabalho aqui gigante. A Polícia Federal e o MPF agora resolveram começar a correr atrás do meu problema. Mas agora, cara. Depois eu perder quase tudo que eu construí na minha vida. Minha imagem massacrada com mentiras, com desconstrução de imagem. Que pauta as outras pessoas. Porque pauta. Você acha que o outro YouTube fala, que nunca me viu na vida, quando vai falar do Luiz Miranda sobre um tema, ele não pesquisa e vê lá um monte de gente falando mal. Ele vai fazer como? Pô, essa aqui é a onda. Eu vou falar mal também. Ele foi pautado. Então, um cara que não tem nada, nada, pra você botar o dedo. Eu estou aqui, ó. Nós temos tanto da esquerda, como gente da direita, que se negam a entregar o seu sigilo bancário. Eles negam a entregar o seu sigilo telefônico. O meu tá aberto. Eu só quero poder seguir com o meu mandato, ajudando as pessoas que acreditarem em mim. É só isso que eu quero. Porque perder, eu já perdi tudo. E pra eu voltar a ser o empresário que eu era, eu tenho que esquecer essa merda e deixar vocês aí, ó. Todo, a cada quatro anos aparece um monte de palhaço dizendo que vai mudar a vida da população. Que vocês vão mudar de vida. E o Brasil só piora. O Brasil só afunda mais. Infelizmente. Porque sempre, quem tá no poder tem dinheiro. Quem tem dinheiro contrata blogs, sites, jornalistas e agora youtubers pra atacar aqueles que querem mudar. E a população, sem entender, ela é pautada. E quem tá disposto a fazer uma coisa é destruído. É destruído. Só que vocês não vão fazer isso comigo, não. Porque eu tenho certeza, depois dessa live, amanhã, vai ter um maior número de pessoas, inimaginável, no meu gabinete, dispostas a me ajudar. Eu vou estar lá com todas as provas possíveis e possíveis, desde que eu completei 18 anos de idade. Eu vou ter toda a minha história pra mostrar pra vocês que a última coisa é que eu sou um criminoso. A última coisa é que eu sou um bandido. A única coisa que eu quero é mudar a porra desse país, porque eu sei o que a gente passa. Porque eu venho de família pobre. Eu sei a dificuldade do meu pai. Meu pai nunca tirou férias na vida. Meu pai nunca tirou. Eu nunca viajei com meu pai, porra. Eu nunca tirei férias com meu pai, porque se ele parasse, ele não conseguia sustentar a gente que ele queria. Que a gente tivesse um futuro melhor. Eu sei isso tem quantos anos, porra. Desde que eu me entendo por gente. Meu pai tem 70 e tantos anos. Não pode parar de trabalhar. Que se parar, ele passa necessidade. Essa é a vida do povo brasileiro. Meu pai é igual a qualquer outro do seu pai e sua mãe. É esse Brasil que vocês querem? Quem tá tentando lutar, que se foda? É isso mesmo que a gente quer? Então eu quero, de verdade. Eu vejo meu pai e meu pai, não tem onde quer ir morto. Porque lutou a vida inteira pelo que é certo. Porque um cara honesto... Porra, a gente precisa mudar isso. Nosso país tem que ser um país que quer honesto, que é sério. Ele tem que ter o direito de crescer, cara. Nosso país tem que ser um país onde as pessoas querem lutar por ele e tem que ser ajudado pela própria população. E não ser atacado pela população que está sendo enganado e não se pergunta... Aí, cara, qual é desse cara? Por que esse cara faria isso? Por que esse cara já não resolveu esse problema que ele está envolvido? Será mesmo que ele é tão burro? Com uma caneta tão poderosa na mão que é um deputado federal? Com tanta gente aí envolvida com coisa? Ou mesmo na área empresarial? Eu não sou burro não, gente. Eu só não estou dando conta. A onda é maior. A onda é maior. Ninguém quer um cara igual a mim perto. Ninguém. Pelo menos na política. Eu tenho meus amigos lá dentro? Tenho. Mas são os que são iguais a mim e também já estão isolados, coitados. Que são aqueles que estão lutando por um Brasil melhor. Fora isso, fora os caras que são iguais a mim que nós estamos tudo coitadinhos lá perdidos, o jogo continua o mesmo. Não mudou nada. Mudou o presidente, mas a base embaixo e vocês são pautados exatamente por essas pessoas. São as pessoas que estão com a máquina na mão. Máquina de publicidade, de divulgação e de moer pessoas. É uma máquina de moer pessoas. Eu estou cansado. Ninguém me nem compartilha mais. Duvido. Compartilha aí essa live. Para você ver se não vai vir um monte de gente enchendo o saco. Defende, porra. Mande lá no meu gabinete. Ele está lá para debater com você todos os dias. Eu imploro, por favor. Se você é um juiz, sério. Um promotor, um desbagador, um ministro. Policial. Que tem culhão de enfrentar essa guerra. Se você quer mudar o Brasil. Você que tem mais força. Você que é militância. Você é comum. Que quer ir para a guerra comigo. Pô, me ajuda, cara. Vou estar amanhã o dia inteiro no gabinete esperando. Será que vão vir pessoas para me ajudar? Quem me ajudou a vencer as eleições? A galera que votou em mim. 65 mil votos em Brasília. Arruma um tempinho. Eu vou ficar lá. Fico lá até as 10 da noite depois do seu trabalho. Eu preciso de ajuda. Eu não estou conseguindo, cara. A gente vai mudar o Brasil nunca desse jeito. E nós vamos continuar fingindo que a política não muda. É só a política que pode mudar. Mais nada. Porque se a gente não mudar o sistema, a gente não muda nada. Nada. Nada vai fazer a diferença. E eu vou dizer com toda sinceridade. Se eu sentir que eu não tenho apoio. Até o final do ano eu vou abrir mão desse apoio. Eu vou voltar a ser empresário. Vou voltar a empreender. Vou para um país de primeiro mundo. E o povo que realmente... Vocês querem continuar sendo pautado. Vendo que nada mudou. E nada vai mudar. Pelo contrário. Vocês estão vendo que está piorando. É o que eu digo sempre. Não interessa quem será o presidente. Se a mentalidade da população não mudar. Nada vai mudar. Porque é na base que o presidente precisa ter apoio. E as bases dele já estão todas rompidas. Não interessa se o cara é da esquerda ou se o cara é da direita. O povo tem que entender quem está sendo pautado. E pautado por pessoas que não querem o bem de vocês. Eles querem só dinheiro, dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro. E foda-se. E lembrem disso. Quem deve, se está devendo. Não é porque ele é o bandido da história, não. Só deve quem é honesto. Porque o bandido está sobrando dinheiro. Ele paga todas as contas dele. Você pode ter certeza. Não falta é patrocinador batendo na minha porta lá. Oferecendo ideias mirabolantes. Para pessoas honestas. Perguntar assim. Luiz, vem cá. Eu quero comprar a cota desses investidores. Vou ficar com você lá nesse negócio dos Estados Unidos. Eu vou lá cuidar das suas empresas. Vale 10 milhões de dólares o meu negócio lá. Despencou. Perdemos aí. Como eu disse. 2 milhões. Deve ter desvalorizado. Vale 5. Vale 5 milhões. Pega 2,5. Paga todo mundo. E assume o negócio. Vai ajudar o Brasil. Ninguém mais fala mal de mim. Fora isso. E outra coisa. Fica com o patrimônio, né? Porque o patrimôniozinho deles está lá. Ninguém quer patrimônio. O pessoal quer me massacrar. Porque eu estou aqui brigando com vocês. Porque se ninguém estivesse me atacando. Eu garanto que ninguém queria sair lá dos investimentos. As pessoas querem sair. Eu estou sendo atacado. E as pessoas vão se acreditar mesmo. Uma mentira contada várias vezes. Que o cara é bandido. Todo mundo acha que ele é bandido. E é assim que funciona. Não tenho nada contra o Marcelo Brigadeiro. Brigadezinho. Se a gente quiser fazer uma brincadeira que legal. Uma trocação. No boxe. Que eu não soubesse no jiu-jitsu. Que você que eu te conheço. Sou seu fã. Já acompanhei muito tempo. A galera do Bela Tor. Tem um respeito enorme pelo esporte. No chão eu vou com você não. Mas no boxe a gente faz aqui brincando aqui. Vamos arrecadar brinquedo. É bom que a gente faz logo um campeonato também. Traz outros lutadores. Vamos arrecadar brinquedo. A maior favela da América Latina fica aqui em Brasília. A gente faz em dezembro. Mas faz direito. Não sou moleque de ficar trocando farpa daqui pra lá não. Eu sou homem. Eu sou um cara que quer mudar o Brasil igual você. Igual tantos outros. O próprio Olavo de Carvalho. Cara, eu não sou esquerdista não. Mas acho que brigar com a China é burrice. Porque é o nosso maior comprador. Nosso maior parceiro comercial. É só isso que eu acho. A questão ideológica não vai mudar a fome do povo brasileiro. Não vai mudar o problema do povo brasileiro. Não vai mudar 65 mil mortes que acontecem no Brasil todos os dias. A educação pife, as escolas públicas destruídas. Não vai mudar a vida do meu povo essa ideologia. O que vai mudar são bons projetos. Projetos inteligentes que façam a diferença. E isso eu não escuto de nenhum desses revolucionários. Eu só escuto que tem que destruir a base e tal. Tem que destruir não sei quem. O poder de conquista. O poder não sei o que. E esquece que não alguém apresenta uma única proposta para realmente resolver o problema do povo brasileiro. As pessoas têm tanto dinheiro. Conseguem revelar? Tanto dificuldade. Meu pai não passa dificuldade, amigo. Ele só não conquistou nada. Você não entendeu. Meu pai não passa dificuldade. Meu pai tem a casinha dele. Tem o carrinho dele. Mas trabalhou uma vida inteira. E não tem nada. Ele não tem nada. Eu vivi nos Estados Unidos. Um pedreiro lá é dono da sua casa, do seu carro. Com pouco tempo ele compra a segunda para poder ter uma renda terceira. O cara é pedreiro. Uma faxineira consegue fazer isso lá nos Estados Unidos. Tinha stripper nos Estados Unidos na época da crise. Tinha cinco, sete apartamentos. O que eu quero dizer é que meu pai, ele não conquistou nada para a vida dele. Que lhe dê condição de dizer assim, eu posso viver de renda hoje. Ele não tem. 70 anos não tem. Mas meu pai passa necessidade não, porque eu sou homem. O dia que meu pai precisar de mim, e ele sempre foi macho de cuidar da própria vida dele. Ele nunca tirou férias por causa disso. Porque ele falou assim, nunca vai faltar nada para vocês. E muito menos para minha mãe, que ele cuida dela até hoje. E cuida da própria casa. Ele é macho, tem culhão. Se eu for lá e levar para ele 10 reais, ele rasga o dinheiro da minha frente. Porque ele fala assim, eu ainda sei cuidar de mim. Mas o dia que ele precisar, ele tem um filho macho para cuidar dele. Você pode ter certeza absoluta. Mesmo com as dificuldades que eu tive na minha infância. Bom, eu vou estar lá no meu gabinete esperando quem quer lutar pelo Brasil. Fora isso, cara, cansei. Não vou ficar nessa putaria dessa internet discutindo o sexo dos anjos, não. Enquanto o Brasil está sendo destruído. Nós temos uma puta boa oportunidade de mudar o Brasil. Porque dizem que mudou tudo. Está renovado os parlamentares. Mas os bons parlamentares, e me incluo nesse, estão sozinhos. Estão perdidos. E não sabem o que fazer pelo Brasil. Está aí, ó. Galera, eu estou lá todo dia. Todo dia. Todo dia. Todo dia. Todo dia. Eu tenho um maior número de proposições. Eu tenho um maior número de projetos. De presença. De relatorias. Se vocês olharam o meu trabalho, vocês ficariam orgulhosos. Ao invés de serem pautados. Se vocês começarem a seguir minha página de novo, e compartilhar tudo, nós vamos voltar a falar com a população. Não tenha medo de quem está tentando massacrar a gente, não. Porque essas pessoas, o que eles não querem, eu tenho certeza, é o bem do Brasil. Valeu, galera. Boa noite. Bom domingo para vocês. Tamo junto. Tchau.